E aí, pessoal, vamos falar aqui da nova trança da Pantera Cor-de-Rosa. Aqui a gente tem um Peter Sellers um pouquinho mais velho, né? Na verdade, bem mais velho, dá pra ver ali que ele tá até com a barba, o cabelo pintado, enfim. E eu achei divertido, não é um dos mais engraçados, porque aqui, aquele que era o chefe de polícia enlouqueceu completamente e resolve ser o arco inimigo agora do Peter Sellers, né? Do Clouseau. Então, assim, é legal, achei divertido, mas também não é, assim, uau, né? A melhor coisa do mundo, vamos dizer assim.